Olá pra todo mundo, eu sou a Isabelle e esse é o Entreteira Tube e hoje eu venho fazer mais uma resenha dessa vez do primeiro livro da saga Percy Jackson, O Ladrão de Raios, escrito pelo Rick Hilton Bom, seguindo o padrão Harry Potter de sucesso, mais uma vez nós temos aqui a história de um garoto especial de certa forma, que tem uma grande missão a cumprir, maior até do que parece pra sua idade e que tem que viver muitas aventuras para conseguir finalmente almejar o que deseja enfrentar o grande vilão mau que estará aí assombrando a humanidade toda e Percy Jackson segue neste mesmo rumo assim como Harry Potter tinha seus problemas, uma criança que não era aceita, que era maltratada pelos tios, que era milpe e Percy Jackson também tem os seus defeitos, que o torna mais humano, menos especial aparentemente ele é um menino que tem déficit de atenção, que tem dislexia e que nunca consegue ser aceito pela sociedade, pela escola, pelos amigos até que coisas muito misteriosas começam a acontecer, que começam a perturbar a paz do menino, mas não só a paz dele, a paz da humanidade também ele meio que é jogado no universo que ninguém achava que existia mais, né? ele é jogado no universo grego, tudo que os gregos da antiguidade acreditavam, todos os deuses do Olimpo todas aquelas divindades, heróis que tinham na Grécia Antiga, toda a cultura grega antiga existe de verdade, segundo a saga Percy Jackson e está nos Estados Unidos atualmente e passando por dificuldades, né? Como sempre e o Percy Jackson é jogado neste universo ele descobre que é um meio deus, que é filho de um deus do Olimpo, um deus muito importante junto com a humana e como um meio sangue ele tem um desafio a enfrentar meio que ele é caluniado, um problema acontece neste universo do Olimpo um grande problema, na verdade e então ele é culpado por este problema então ele tem esse desafio a enfrentar e é basicamente isso, o livro todo tem essa premissa do Percy Jackson descobrindo sendo jogado neste novo, nesta nova vida que ele achava que não existia tendo que se acostumar com essa nova rotina com essas novas pessoas ele finalmente sendo aceito de certa forma e tendo que enfrentar desafios com mais dois amigos bem Harry Potter só que não a premissa já tem aqui você irá para o oeste e enfrentar o deus que se tornou desleal irá encontrar o que foi roubado e o verá devolvido em segurança será atraído por aquele que o chama de amigo e no fim irá fracar e salvar aquilo que mais importa então nós temos aqui uma fórmula de sucesso o Rick Oda aposta nos deuses do Olimpo na cultura grega antiga para fazer uma saga de muita audiência e Percy Jackson conseguiu isso ele é backseller do New York Times vendeu muitas cópias teve dois filmes que foram adaptados dele que não fizeram tanto sucesso mas os livros fizeram muito e ainda chamam a atenção do público e basicamente a gente nota que o Rick Oda está estreando junto com o Percy Jackson porque a linguagem é bem simples não há muitas dificuldades a leitura é rápida é uma linguagem bem jovem mesmo infanto ou juvenil para o público ali de 11 anos, 10 anos, 12 anos e você tem que vestir a capa de criança, de pré-adolescente para adentrar neste universo eu já sou bem acostumada com esse tipo de leitura eu sou muito fã de Harry Potter gosto muito da saga Crepúsculo eu já li outras sagas também que foram bad-seller que são um sucesso mas o Percy Jackson aqui eu achei bem vago para falar a verdade eu de cara já não estava gostando porque eu não estava sentindo o clima acontecer as coisas vão melhorar quando ele já adentra no universo que é do Olimpo é bastante interessante a gente ver a cultura grega que é um ponto positivo o Rick Hoda dar aí uma atenção para a cultura grega que foi tão importante na antiguidade que foi inspiração para várias culturas inclusive a nossa então é bom que essas crianças já tenham aí uma elas já adentrem nesse universo porque elas acabam estudando história e tendo curiosidade gostam da cultura grega e da antiguidade através dos livros então esse é o ponto positivo mas o problema é que ele não chama a atenção para mim foi difícil mesmo me apegar a este livro tinha partes boas e tinha outras partes que eu achava bem fraquinha sabe que faltou nesse livro foi uma coisa mais profunda que eu digo como Harry Potter Harry Potter ele foi feito eu sinto muito mas eu vou sempre comparar com Harry Potter porque depois dele não existe outro livro que não tenha seguido inspiração e o Harry Potter a gente sente que tem aquela coisa profunda sabe para a criança que vai dar algo de valor para aquela criança para aquele adolescente até para o adulto que for ler e aqui não eu acho muito vago sabe a história não tem nada a acrescentar para aquele adolescente a não ser a grandiosidade que era a cultura grega que aliás é uma boa pegada para você que assim como eu sou historiadora e professores de história que querem aí chamar a atenção dos seus alunos para por essa toda essa mitologia essa história da Grécia Antiga então o Percy Jackson é uma boa pegada aí para atrair a atenção do seu aluno é bastante bacana a forma como ele adentra mesmo na cultura grega só que tem um detalhe os gregos aqui viraram americanos como ele mesmo diz que quando o tempo passa a gente não pode só viver na Grécia a gente vai onde está tendo o maior rolê vamos dizer assim onde é o país que está pegando e a grande potência lógico é os Estados Unidos os deuses gregos saem do Olimpo grego na Grécia para ir para os Estados Unidos nada mais nada menos que em Nova York no Empire State então acaba o Rick Hilda fazendo essa sacanagem vamos dizer assim de colocar a cultura grega bem próxima da cultura americana então temos aqui deuses do Olimpo mais americanos do que gregos propriamente dito aqui nós temos o culto ao 4 de julho a cultura mesmo do fast food a cultura Coca-Cola dos Estados Unidos a gente encontra mesmo esse amor está estampado que os americanos tem pela cultura pela terra deles aqui transformando os deuses do Olimpo em deuses americanos mas no mais é um livro bastante bacana bonzinho é um bom entretenimento lógico que ele não foi feito para a minha idade então eu já estou passada da validade para ler esse tipo de livro mas é um bom entretenimento para os jovens eles vão gostar certamente por isso fez tanto sucesso você vai gostar de muitos personagens vai gostar do Percy Jackson vai gostar da amiga do Percy Jackson que é Hermione 2 não tem como não comparar a menina inteligente filha de Atena e o seu amiguinho também o Grover que é um 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 um personagem típico da mitologia grega né ele é metade animal metade gente você vai gostar você vai gostar de entrar neste universo então fica aqui a dica né para você que está procurando aí uma leitura fácil mais leve para deixar o preconceito com livros que são juvenis com grandes sagas modinhas ou sei lá o que você chama é uma leitura gostosinha indico também para as pessoas que estão na faixa etária deste livro né as crianças mais jovens aí de 10 11, 12 anos é uma boa leitura vai aí fazer que elas que o mais bacana né que essa criança sinta incluída né no no universo do Percy Jackson que elas se sintam especiais também com seus problemas que essa é uma grande vantagem que eu vi no Percy Jackson né e todas essas outras sagas que abordam crianças que que fazem grandes coisas mas também que tem seus próprios problemas e que ela goste mais da história que está estudando na sala de aula que é muito bacana leia Percy Jackson também já pensando que não vai adquirir grandes conhecimentos com ele mas também mas só mesmo para ter um bom entretenimento e uma boa em boas horas passadas porque esse livro aqui você com certeza vai ler bem rápido e vai se divertir então quando eu ler os outros eu venho aqui para contar como foi a minha como foi a minha experiência né espero que eu tenha mudado mais de pensamento em relação ao primeiro eu vou ficando por aqui se você gostou do vídeo por favor curta compartilhe se inscreva no canal isso é muito importante eu ainda estou começando mas espero que eu possa continuar por mais tempo fazendo vídeos de boa qualidade se você leu Percy Jackson comente aí o que você achou do livro vamos discutir sobre Percy Jackson e tchau para todo mundo até a próxima e tchau e tchau